A Semana da Páscoa é uma das épocas do ano em que mais turistas se deslocam até à cidade do Porto. Este ano, os hotéis da Invicta esperam uma ocupação de 95% na quadra pascal. Nós vimos de uma zona em Barcelona, que é o Panadés, onde se fabricam vinos e cavas, e a zona de Porto é muito famosa por as estrelas de Porto, que é um centro entre nós. A minha parte favorita é a Francesinha, que é só que fomos fechados, e a Francesinha foi muito gostosa, eu gostei. A arquitetura é muito legal, e eu acho que as pessoas são muito legais, eu realmente aprecio uma boa arquitetura, e eu gosto de ver como a cidade é muito vibrante e tem muita história. Mas, o gosto das portuguesas e os azulejos, já se percebe o pouco que nós caminhamos. Por enquanto, a Ribeira, por causa da comida. Eu vim para Lisboa três ou quatro vezes, e eles me dizem que Porto é lindo, então, esta vez eu escolhi Porto. Agora é a vacância da Semana Santa, então temos tempo para viajar em Europa, e Porto é o mais próximo a Espanha, e é caro, é muito importante para nós, as estudantes. Eu acho que as pessoas, os bairros e o tempo, todos juntos, são muito bem colocados. É uma cidade bonita, cheia de histórias, e as pessoas são muito gostosas com turistas, e eu realmente gostei de Porto. O centro, toda a zona do centro, também por fora, a zona de Praga, Praga, Guimarães, a zona muito bonita, em geral. Uau, é só histórico, e é bonito, e o ar é fresco, e as pessoas são muito gostosas, e a comida, uau, é incrível. Nós fomos para o rio, e tínhamos vinho lá na noite, e foi muito bom. Pois... a comida, os diferentes lugares para visitar, a zona do rio, a zona do Foz, e... e a gente que é muito amável. Eu acho que mais pessoas devem vir e visitar Porto, e experimentar a comida e a história, então eu acho que a designação de ser uma das melhores cidades para visitar é Rangel. O número de turistas no Porto tem aumentado nos últimos anos. A cidade foi eleita como melhor destino europeu de 2017. É a terceira vez que a Invicta recebe a distinção. A cidade foi eleita como o prensa do Rio de Janeiro. A cidade foi eleita como o Pardo, e o theo d' elseir, A cidade foi eleita como o Brasil que foi eleita como o Brasil. Tchau.